Hello dear friend, tudo bem com você? Eu sou Eduardo Gaffa, esse é o canal English Coaching e hoje eu trouxe pra você uma coisa muito legal que vai fazer você poder brincar no WhatsApp com seus amigos falando inglês mesmo que você tenha esse basicãozão, introdutório, não tem importância, você vai falar, eu garanto e vai ter muito subsídio pra falar nesse joguinho que eu vou te mostrar já já O que acontece muitas vezes? Você sabe um pouco de inglês, você quer usar o inglês, você tem gente pra falar mas você não tem a criatividade necessária pra poder praticar e é por essa razão que esse jogo vai ajudar demais você Aliás, deixa eu falar o seguinte, ser professor tem uma grande vantagem, você aprende todos os dias, o tempo todo e esse joguinho que eu vou mostrar pra você foi inspirado numa aluna, Roberta, aqui da Prefeitura de Florianópolis da Prefeitura Municipal de Florianópolis, a doutoranda Roberta, um grande beijo pra ela que me deu essa ideia e eu comecei a praticar com meus alunos nos meus grupos de WhatsApp e tá dando muito, mas muito certo porque os caras falam pra caramba Mas antes de eu mostrar pra você como é que funciona o joguinho, por favor, deixa já o celular aqui porque eu tenho certeza que você vai gostar Se for novo no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações e fica ligado E aliás, o seguinte, esse joguinho que eu vou mostrar pra você agora ele vai estar nas minhas redes sociais, no Instagram ou no Facebook Eduardo Gaffa, é o único cara que vocês vão encontrar Baixa lá, baixa a foto pra poder brincar Você vai baixar a foto e depois você vai poder brincar E eu vou explicar como jogar e como você deve fazer isso pra fazer sucesso com seus parceiros no WhatsApp Completamente de graça Então, afinal de contas, como é que ele funciona? Você vai fazer o seguinte, uma tabelinha simples como essa aqui que eu fiz Eu fiz ela bonitinha pra você ver Eu coloquei os dias da semana e os três períodos do dia Manhã, tarde e noite Coloquei todos os dias e coloquei aqui 21 atividades Cada uma delas coordenada em cada horário O que você vai fazer? Você vai fazer perguntas e respostas E a partir das respostas e perguntas que você vai fazer Você tem uma infinidade de frases pra fazer Acredite, uma infinidade Mas como assim uma infinidade? Se aqui eu só tenho 21 atividades, 7 de semana e 3 Vou explicar como você vai fazer isso agora Bem, como é que você pode usar então esse joguinho? Você pode fazer perguntas de sim ou não Usando um passado presente simples Perguntas diretas pro seu amigo Por exemplo assim Do you play soccer on Sunday afternoon? E a resposta que ele pode dar é Yes I do, no I don't Tudo bem Ou você pode fazer perguntas usando as palavras nisso com WH Por exemplo When do you read a book? When do you read a book? E a resposta pode ser I read a book on Tuesday afternoon Tudo bem, é um modelo Mas você pode fazer perguntas também sobre terceiros Do tipo assim When does your best friend go shopping? E a resposta vai ser My best friend goes shopping on Tuesday morning E você tem uma infinidade usando o present simple Mas tem mais Mas vamos imaginar que você queira perguntar Se a pessoa fez alguma coisa Você só tem que adaptar um pouquinho Se eu puder posso perguntar assim Did you watch TV Sunday evening? E a resposta Yes I did No I didn't Certo? Ou você pode perguntar When did you play soccer? Last week Oh, I played soccer last week Dia tal E você pode então florear tudo isso Você pode usar para o futuro Você pode usar Will you play soccer on Sunday morning? E você pode usar o going to? Are you going to watch TV Sunday evening? E você pode fazer milhares de perguntas Usando palavrinhas com WH Usando as perguntinhas de sim ou não E várias e várias e várias Você pode perguntar por exemplo assim Are you playing soccer now? Como se estivesse falando com a pessoa ao telefone Exemplo Você pode perguntar também Were you walking the dog last Tuesday? E você pode inventar a vontade O importante é que você tem aqui Inspiração E você tem tempos e expressões de tempo para utilizar E assim você pode potencializar demais Ah, mas eu não quero fazer essas atividades mais Então tudo bem Então você faça o seu próprio materialzinho Com as suas atividades Torne a coisa mais pessoal Mais significativa para você E não precisa ser impressa assim bonitinho Pode ser de qualquer jeito Contanto que você consiga Compartilhar com o seu colega Para que vocês dois então Possam trocar essas informações E muitas informações Então tá Para jogar é bem fácil O que você faz? Você pega essa imagenzinha Que está aí que eu falei No Instagram ou no Facebook Você salva ela no seu celular Aí você escolhe um colega Para que você possa conversar Manda para ele Os dois compartilham E os dois fazem perguntas Um faz pergunta primeiro para o outro O outro faz pergunta para o outro depois E vão trocando E vão trocando Isso não esgota nunca Vocês vão poder falar o tempo todo Sugiro que vocês façam por imagem Mesmo que vocês não estejam se vendo Deixando a imagem salva no celular Vocês façam por imagem Porque daí a qualidade do som é melhor Vocês vão aproveitar muito mais Agora Pode fazer escrito? Pode fazer escrito Mas não tem o mesmo efeito Se não quiser fazer por imagem Ao menos grava a sua mensagem Para o colega fazendo a pergunta E recebendo a dele Assim vocês vão interagindo Veja Se você quer falar inglês Fale inglês Não leia inglês Não escreva inglês Tudo certo? Enfim Amigo e amiga Eu espero que eu tenha inspirado você E ensinado uma ferramenta Que no meu entendimento é preciosa Ela faz muito sucesso Muito sucesso com os meus grupos Informa a vocês Que eu não tenho grupos gratuitos Infelizmente eu não consigo ter Então não adianta mandar mensagem para mim Me insere no grupo professor Porque o meu grupo é só dos meus alunos Mas eles praticam demais Isso ajuda demais Potencializa Acelera o processo E permite que você utilize Muitas das ferramentas Para poder desenferrujar o seu inglês Que está travadinho Ou desenvolver muito mais Tudo bem? Espero que você tenha gostado Lá então novamente no Instagram Ou no Facebook Você pode baixar Com apenas como uma referência Ou cria a sua O importante é Você jogar Curtir E falar o seu inglês Ok? Espero que você tenha gostado Obrigado E eu vejo você no próximo vídeo Tchau 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 Tchau